Boa tarde, pessoal! Boa tarde, Caipirada! Olha aí, a chuva! Vou falar só pra vocês, essa temporada de chuva foi recorde, acho que não chovia assim há mais de 10 anos, tranquilamente. A chuva não para, a bagunça que tá aqui, ó. Eu não tô gravando vídeos que eu não tô colocando galinha pra chocar, não tô fazendo muita coisa esse dia, não. Por isso que eu não tô gravando, e a coisa que tá feia é a bagunça, depois tem que limpar isso daqui, ó, as galinhas ciscam tudo. E chuva demais, eu coloquei a galinha pra chocar aqui, ó, acho que chocou uns 10 aqui, não tô bem lembrado. Só sobrou 7, 3 morreu, por causa do tempo, chuva demais, ficou fraco e morreu. Não sei que tipo de doença foi, não. Eu dei remédio, mas não adiantou. Os outros, a mesma coisa, os outros tá mais grandinho. Ó lá eles lá, tá escondido aí. Mas morreu também, morreu uns 3, é por causa disso, não vou pra chocar por agora. Esperar essa chuva acabar, não tô aguentando mais, mas tá chuva. As galinhas tá virando, é porco aqui, ó, rolando na lama, quem tá feio. Agora mesmo vai cair chuva, como é que tá nubladão ali, ó. Fechou o tempo, e vai cair água, cair água. E é muita galinha aqui, gente. Ano retrasado eu comecei só com, acho que foi menos de 10, né. Eu tô com mais de 40, enquanto eu tô se pentindo a 60. Vou ter que abater umas aqui, porque gasta dinheiro demais, ração, ração tá cara. Vou abater algumas. E elas parou de botar, ó, o trovejão. Esse foi alto. E elas parou de botar, não sei se é por causa da coreia, ou por que não tá dando rações regulares pra elas. Mas, pararam que dão, uma parada boa. Os frangos também tá pra, os frangos, né, que eu tinha colocado na chocadeira aquela vez. Esse tá pra completar 6 meses, aí começa a botar, vai ajudar aqui. Tinha, tava botando até bem, mas caiu demais, caiu. Aí vamos ver o que que vai dar. Aí eu vou pensar no que eu gravar aí pra vocês, vou gravando o vídeo aí, porque agora realmente eu tava sem ideia. Olha como é que tava as bichinhas. Os últimos que chocou, eles aí tem um mês e 10 dias. Eles não desenvolvem muito a galinha não, eu tava vendo isso. Comem muita bobeira. Então é isso que aí, pirada, só dando um alô aí. Vou desligar que agora chove. Sai água aqui. Sistema é bruto. Chuva todo dia aqui. Então, até mais. Fui.